Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar como o novo vírus virou esse projeto de cabeça para baixo. Bom, como todo projeto eu vou começar falando sobre as necessidades do cliente e o tamanho do terreno. O terreno é uma parte de um terreno maior, então neste projeto a gente não vai se preocupar com área mínima e área máxima porque é um terreno bem grande e a gente está ocupando só uma pequena parte dele, certo? Essa parte que foi definida pelo cliente é de 5,30 por 17 metros e o que ele gostaria de fazer é duas unidades em forma de loft que são para aluguel. Esses dois lofts eles seriam para uma pessoa solteira ou para um casal, então seria para a família sem crianças. Outra coisa que ele me pediu foi que a fachada ele gostaria de fazer uma pele de vidro, sabe aquela fachada e vidraçada? E que ele gostaria de ter pelo menos uma parte que fosse com o pé direito duplo. Bom, o que eu criei? Eu lancei uma ideia para ele que ele achou bastante bacana, é bem inovadora. Foi a de a gente criar um espaço, distribuir as duas casas de forma que quando o morador chega em casa, ele não precise passar por dentro da sala de estar, muito menos perto da cozinha e que ele possa ter um espaço, um wall para tirar sapato e acessar diretamente o banheiro ou o dormitório para poder tomar banho e já deixar a roupa para lavar. A roupa para lavar é um caso bem... Eu sei que muita gente vai estranhar e eu já fiz isso num projeto que eu fiz um projeto e execução, que foi de colocar a lavanderia comunicada diretamente com o dormitório. Por que eu acho que fez mais sentido colocar a lavanderia no dormitório, acessada pelo dormitório? Principalmente sendo uma casa com um dormitório só. Por exemplo, onde é que a gente acumula a roupa suja? Não é no dormitório? Não é na cozinha, não é na sala de estar. Geralmente a gente acumula a roupa suja no dormitório ou perto do banheiro. Então eu criei um espaço onde a lavanderia fica em comunicação direta com o banheiro ou muito próxima. Isso eu fiz nas duas casas. Bom, no loft da frente eu criei um espaço no térreo em que o cliente queria sala e cozinha integradas. Isso era a definição do cliente, era o pedido do cliente. Então no loft da frente eu fiz no térreo sala e cozinha integradas. Logo na entrada eu já fiz o acesso para a escada para o morador acessar diretamente o dormitório lá em cima. Então ele pode chegar e ir direto para o dormitório. No loft de fundos eu tinha um espaço maior. O espaço maior que eu tinha era o pavimento superior. Então obrigatoriamente eu acabei precisando dessa área maior para fazer cozinha e sala integradas. Aí o dormitório ficou no térreo, ficou logo no acesso. Como é que eu resolvi isso? Eu fiz um wall, então eu aproveitei a marcenaria de roupeiro para fazer um bloqueio visual de quem entra. Então quem entra na casa, logo à direita ele vai ver as costas do roupeiro, que é uma marcenaria. Então o dormitório, ao mesmo tempo que ele fica acessível para quem está chegando em casa, fica de muito fácil o acesso e ir direto para o banho. Mas também, por exemplo, quando o morador for receber uma visita, a visita não vai nem ver o dormitório e vai subir direto as escadas. Bom, eu vou mostrar esse projeto agora em planta baixa para vocês entenderem melhor e na sequência as vistas de fachada. Essa é a casa de frente, agora eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui para mostrar como é que ela é por dentro. Vou começar com o apartamento da frente, mostrando o térreo e o segundo pavimento, depois eu mostro a casa dos fundos, cujo acesso é aqui por essa lateral. Então o acesso é por aqui, porque essa pele de vidro, ela tem apenas janelas nesse ponto, o restante são castilhos de vidro fixo. E a entrada da casa é por essa porta de vidro, então temos duas possibilidades aqui para o morador. Eu posso subir diretamente para o dormitório ou então vir aqui para a sala, que é a sala, aqui tem um lavabo e aqui a cozinha com uma copa. Agora vamos dar uma olhadinha no pavimento superior da casa da frente. Então aqui nós temos o acesso pela escada, em que a gente tem um mezanino com a cama, aqui a gente tem um pequeno closet e aqui nós temos um esconderijo para lavanderia. E esse daqui é o espaço do banheiro. Vou mostrar como é que eu fiz mais aproximadamente. Então eu fiz como se fosse um armário, que vai esconder um pequeno tanque nessa lateral e aqui a máquina de lavar roupa. Essa daqui é a casa de fundos no pavimento térreo. Então nós temos esse acesso. Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar. Aqui é uma circulação lateral, que é lá da frente, vem por essa circulação lateral da casa da frente. Aqui temos uma porta de entrada e aqui, assim fica melhor de ver. Então aqui a gente tem a possibilidade de subir direto para a sala de estar, que fica em cima desse dormitório. Aqui a gente pode ir direto para esse dormitório. Então notem, eu criei uma barreira visual aqui, para manter a privacidade dentro do quarto em si. Aqui embaixo da escada a gente tem o espaço para aproveitar, para colocar sapateira, para botar gavetas, cômoda. Aqui tem o acesso para o pátio de fundos. Então do dormitório a gente acessa aqui um espaço que é de lavanderia e aqui nós temos o banheiro do casal. E aqui nós temos o pavimento superior da casa dos fundos. Então na chegada da escada, aqui a gente tem só um guarda-corpo de ovenaria, que é uma parede mais baixa. E a gente tem o estar e aqui uma cozinha e uma copa, com duas janelas para o pátio de fundos. Quem me segue lá no Instagram já tinha visto um pedacinho desse projeto. Então faz o seguinte, me segue lá no Instagram, te inscreve aqui no canal e até quinta que vem. Tchau, tchau!